A sexta-feira amanheceu gelada, mesmo assim todo mundo veio aqui no Jardim Lebron pra conversar um pouco com o Blairo Maggi e ele foi recebido com uma surpresa, né? Só fez um verso pra ele. É isso aí, o governador é, agora o nosso candidato a senador, o Blairo Maggi, não é um homem que fala, é um homem que age. Então é uma pessoa que tem pegada e com certeza do Senado o Brasil precisa de pessoas como ele. Pra fazer o verso agora, até sinto um arrepio, Cuiabá tem calor humano, ó nessa manhã de frio, O povo saiu de casa, mostra que tá do lado de quem age Pra poder escutar a proposta do querido Blairo Maggi. O povo concorda aqui, olha só, todo mundo. O friozinho aqui, mas a senhora veio, né? Fala comigo. Ai, meu Deus, eu vim aqui. Chico me convidou a ver a reunião do Blairo Maggi, né? Eu vim aqui. Gostou da reunião? Valeu a pena ter saído de casa do Quentinho? Valeu, valeu a pena. O senhor Cardoso é um morador antigo aqui do Jardim Leblon, valeu a pena ter vindo, né? Valeu a pena. O Blairo Maggi é 10, o que ele fez com o Mato Grosso, acho que nenhum outro governador fez. Manda um recadinho lá pra ele, então. Ô, Blairo, conta conosco, viu? Você é 10. O senhor fez questão de convidar o Blairo Maggi, ele veio, o que o senhor achou da reunião? Eu achei uma reunião muito aproveitosa, porque a gente expôs o que a gente necessita, principalmente nos bairros periféricos. E o Jardim Leblon é um dos bairros periféricos. E a gente confia na pessoa do Blairo Maggi, porque fez uma boa administração e a gente quer depositar esse voto de confiança pra ele, pra que ele seja um dos senadores mais votados na história de Mato Grosso.